Até um ano atrás, minha vida era super normal. Eu morava no melhor lugar do mundo, o Brooklyn. É nóis! Meus pais eram legais e gostavam muito de ciência e super-heróis. Mas tudo mudou quando meu pai foi morto no atentado à prefeitura. Foi difícil aceitar a morte dele. Mas o Peter Parker e a tia May me deram apoio. E o Spider-Man também, que depois eu descobri que era o Pete. Doideira, né? Aí, quando a crise do bafo do diabo começou, a coisa ficou tensa. Parecia que todos os inimigos do Spider estavam à solta. Eu fiz minha parte pra ajudar ele. Depois disso tudo, acredite ou não, uma aranha me mordeu. E eu comecei a mudar. Eu não quis preocupar minha mãe, então falei com o Pete. Agora, somos Spider-Manos oficiais. Ele tá me treinando e eu tô ficando muito bom no lance de balançar com a teia. Eu ainda tô aprendendo a conciliar isso com o resto da minha vida. Escola, amigos, casa nova. Eu mudei pro Harlem faz pouco tempo. Mas tem uma coisa. Eu não vejo a hora de saber o que vem por aí. E aí, essa aí está começando mais uma jogatina de qualidade aqui no Mario Love Play. E sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Mano, é isso. Vamos jogar Spider-Man Miles Morales. Mano, muito foda, muito foda. Tô muito hypado pra jogar esse joguinho aqui. E é, vamos se divertir, vamos brincar. Eu joguei o primeiro, tá ligado? Tô até aqui, vocês viram aí na retrospectiva. E vamos dar sequência agora com o Miles, mano. Que é o novo Homem-Aranha aí, que tá fazendo parzinho aí com o Peter, né, mano. E vamos ver o que vai acontecer. Qual que vai ser o desenrolar dessa história, beleza? E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Lembrando, se você puder avaliar o vídeo. Deixando o seu comentário, seu like, compartilhando. Se inscrevendo, ajuda demais. Beleza? Então, você vai ser louca, Zélio? Bora pra play. E é isso, galerinha do mal, mano. E que comece os jogos, mano. Vamos aqui controlar o Miley, mano. Miley Morales, velho. Mano, eu tô muito hypado, sério, de verdade. É... Cara, só que em... Sabe quem é meu amigo, quem é próximo a mim, sabe o quão eu sou fã do Homem-Aranha. Desde o desenho da década de 90, é, pois é, pois é. Tô velhinho. E me apaixonei. Me apaixonei pelo Homem-Aranha, pela série, pelo título. Vocês são muito loucos. Eu joguei o Homem-Aranha de Playstation 1. É... Eu te ajudo. Valeu. Imagina. Bom, é... Você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O frangão? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. Aí, a mercearia do Théo é por aqui? É, é aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. Vai saber, né? Nice, mano. O comboio. O comboio já tá saindo. Vamos nessa. Ó o Pitch. Ó o Pitch mandando mensagem pra nós. Vamos. Grandes poderes existem grandes responsabilidades. Mano, que foda. Que foda. Será que a gente controla agora? Com certeza. Nú. Ii-há! Oi, Pitch. Tô indo pra aí. Eu perdi o comboio? Não. Ainda tão prendendo alguns detentos. Deve ser bom ver os caras que fugiram no ano passado voltarem pra balsa. Muito bom mesmo. A balsa é feia, mas é segura. Se as falhas ligadas ao Otto tiverem sido consertadas... Tomara. Tá bom, eu tô chegando. Logo, logo eu tô aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Mãe, Eus, e aí? Você que é guarista de compras? Oi, mãe. Sim, mas... A mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai ver me tal. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Ô, Pitch lida com esse lance de identidade secreta. Eu fico mais estressado que não sei o quê. Muito bom. Guys, quando tiver essa parte de diálogo, eu vou ficar quietinho, tá? Porque eu sei que tem gente como eu que gosta de assistir e ouvir tudo no jogo, tá? Pra sim ter uma melhor experiência, tá bom? Então, quando tiver interação e diálogo, eu vou ficar quietinho, quietinho. E, mano, olha que foda isso. Olha que foda, mano. Você é louco, mano. Tá muito imersivo isso aqui, mano. Parece que realmente eu tô dentro da parada. Mano, imagina. Imagina isso aqui em primeira pessoa, velho. A trilha sonora tá muito envolvente. Tô gostando demais. Relaxa. Ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão? Uh, tranquilo. Inspira. Inspira. Relaxa. Meu Deus! Mano, muito foda. Como eu tava falando, guys, eu joguei o Homem-Aranha de Playstation 1 e que, por sinal, é um baita de um jogo. Vocês não têm noção. Lógico, os gráficos são feios, são. Mas, na época, era meio que assim um mundinho aberto, sabe qual é? É muito legal. Pete, tá aí? Tô aqui, só enchendo o tanque. Olá, olá. Como você tá... Bebendo. Com muito, muito cuidado. Tá bom. Hora de ir. Helix 2 a caminho, com carga pesada. Certo, Helix 2, nós vemos você. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture. Pode ser o Scorpion. Pode ser... Alguém maior. Ah, deve ser o Rino. Eu não conto, Pete. Relaxa. Vai, eu não. Tá preso. Tá inábil, Helix 2. Já deu merda. É um desequilíbrio de peso. Corrige pra 2, 3, 3. O Lume não obedece. Nós vamos cair. Nossa, mano. Helix 2 caindo. Helix 2 tá caindo. Nossa. Fudeu com tudo, meu irmão. Helix 2 caiu. Nenhuma morte. Carga comprometida. Equipe de emergência enviada. Aguarde, Helix 2. Pete foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa. A gente consegue. Só temos que conter antes que... Olha lá. Olha lá. Antes que isso aconteça. Meu Deus, mano. Eu morro de medo do Rino. Olá, arinhinhas. Meu Deus. Olha o tamanho do homem. Vai, Pete. Tá. Então aqui é com a gente, né? Bom, essa partezinha aqui, né, guys? Deve ser a parte de tutorial, né? Padrão. Então a gente dá uma pausinha. Aí, ó. Tranquilinho. Vem logo, bora. Qual não tá de coisa por aí? Não. Caraca, que bem feito, né, mano? Calma. Fica preso, irmão. Aqui é pra se curar. Ok. Oita. Bom, vamos lá, guys. Eu vou falar... Tá porra, mano. Olha o Rino ali, mano. Você tá maluco. Eu vou falar a minha primeira impressão do jogo. Do jogo. Tem uma louca atirando ali, mano. É... Tá muito foda. Tá. Realmente tá igual ao primeiro jogo. A mecânica, os gráficos. Não que isso seja um defeito, tá? Não é um defeito. Por quê? Porque o primeiro foi fotástico. Né? E... Na verdade, esse segundo jogo é uma expansão, né? É uma grande expansão. O problema é que o valor que ele está é muito caro, né? Ele deve dar um valor de 300 pontos, né? Eu peguei ele na promoção da Black Friday. Eu peguei ele na promoção. Mano, o Rino destrói tudo mesmo, né? Olha lá. Ok. E agora eu vou atrás do Rino. Opa! Vamos desear. Olha o Rino, mano. Ele faz num pau, mano. Ai, droga, droga. A festa de inverno. Pit. Tá começando a dar ruim, cara. Não pense assim. A gente vai deter ele se agirmos juntos. Vamos lá, Pit. Você me deu uma mão aqui? Claro que eu te dou, mano. Oxi, vamos aí, mano. Porra, tive que desear ali, hein? Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Opa, opa, pera. Puxa a pinão. Meu Deus. Nossa, nossa. Tô controlando o Rino, velho. Licença, licença. Oh, oh, oh. Opa, licença, licença. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Porra, destruiu todas as lojas aí da Gucci. Porra. Nossa, quase errei, mano. Toma. Toma. Toma essa aqui também. Mano, que foda. Olha essa jogada de câmera, guys. Mano, o Rino é muito ignorante. Ah, muito leve. Ele é uma ameaça das últimas. Muito fácil. Talvez ele é um tapa... Ai, Jonah, roupa bonita. Muito festivo. Ameaça. Ameaça imprestável. Traiçoeira. Descontrolada. É o JJ, mano. Vem cá, Rino. Cadê você? Tá ficando tarde. Oi, mãe. Sim, sim. Leite de coco. Eu ainda tô tentando achar. Tá sendo uma aventura. Você tá correndo? É, foi mal. Tentando pegar o trem. É, menina. Não lenta pra mim. Volte, gente. Volte logo. Por favor. Tá, mãe. Te amo muito. Eu também te amo. Porra, não consegui desear. Uma coisa que eu acho legal é essa interação que tem o Homem-Aranha com a sua mãe, né? No caso aí do Miley, né? Que é a mãe dele. Temos que acabar com ele. Logo. Tá. Sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar. Nossa. Muito ruim. Muito ruim. Caralho. Você tá bem? Mano, se o Peach morrer, eu vou ficar puto. Ai, não, não, não. Eu tô bem. Eu tô com ele. Tamo indo pra aí. Ai, graças a Deus ele tá bem. Ok. Tá. Só um minutinho. E, mano, é fodeu. Então, como eu tava dizendo, guys, essa interação que o Homem-Aranha tem com a mãe dele, no caso do Miley, né? Do tipo... Filho, cadê você? Você não foi comprar o leite? Tipo, não, mãe. É que eu tô correndo. Tem que ir no outro mercado. É muito. É muito foda. É muito engraçado. Sabe qual é, mano? Mano, é muita gente. Vamos ver o especial. Toma. Que foda. Esses especiais, mano, eu piro... Ela tá cercada. Pra caramba. Meu Deus. O Pete não pode perder. Ele nunca perde. Não deixem ele pegar mais ninguém. Nossa senhora, véi. Mano, isso que o Rino... É só o primeiro boss. Quero ver quando chegam as picas grossas mesmo. Miles, eu preciso... Ah, Pete! Spider-Man, tudo bem? Meu Deus. Pete. 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 Acorda. Acorda, cara. Acorda, cara. Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um outro. Esse vai ser fim. Miles, sai daqui. Vai. Fora. Aqui. Cê é louco? Bem na boca, mano. Foda. Foda. E, mané? Agora é com nós. Tá. Então, eles chamam isso de soco Venom. Algum tipo de indução de campo? Você sobrevive, mas seu mentor perece. Que isso? E você não toma a palavra diferente de Esmagar. Tá estudando o funcionário? Nossa. Nossa, fodeu. Rino. Tava brincando, Rino. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Chega de casa, erruizando as pessoas, Alex. Tá maluco, velho. Cara ignorante. Nossa, amigo. Você é louco, velho. Sai de cima. Aaaaaah. Você é um bom adivinário. Aaaaaah. Ele até que é rápido pro tamanho dele, hein? Aaaaaah. Se destruiu metade da cidade. Meu Deus. Desporta. Toma. Aaaaaah. Caraca. Nossa, mané. Na moral, cara. Torre atrás de você pela cidade. Parece uma caça. Caça o que mesmo? Caça a pato. Tá, então esse soco vendo derruba ele, tá ligado? Não derruba não. A tordoa, né? Não. Eu odeio caça a pato. Aaaaaah. Dá uma algunia quando ele vem assim, ó. Igual um louco. Aaaaaah. Cê machucou a gente demais hoje, Alexei. Muita... Aaaaaah. 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 Simon Krieger, sou o chefe de pesquisa da Rockstone Energy. Muito prazer. O prazer é nosso. Foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não, fizeram um favor. Acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo pra reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer os dois. Derrotar o Reno. Sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até... algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô. Eu levou uma corda até você. Oi? Ele tá certo. Vamos embora. Deixa a polícia sumir agora. Tá. Ah, tá. Ok. Obrigado. Sem palavras. Nossa. Pra ser sincero, eu tô com inveja. Ah, mas... Você é muito melhor que eu. Vamos fazer uns testes amanhã? Uma análise de voltagem? Ah, cara. É, foi mal. Eu tava pra contar pra você. Eu não vou tá aqui... Nas próximas semanas. É uma piada sua que eu não tô sacando? Não. A MJ vai viajar pelo Clarim... E me chamou como fotógrafo. Tipo um trabalho de férias pra gente. Ai, cara. Olha... Eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero. Mas você consertou depois. Você salvou minha pele, Miles. Eu dei sorte. Oh. Eu tô nessa há oito anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro... Tem que fazer o juramento. Bom. Bom. Ok. Juramento do Aranha. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. É isso. É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. É muito bom. Te vejo daqui umas semanas, Spider. Fechou o pitch. É nóis, mano. O único Spider-Man de Nova York. Nossa, que responsa, mano. Eu sou o único Spider de Nova York. Sim, mano. Sou o único Spider de Nova York. Sim, mano. Você é o único Spider de Nova York, mano. Não faz burrada. Só tenho uma coisa a dizer. Sem palavras. Foda. Foda. É isso. Não esperava menos do PIS. Muito bom. Muito bom. Olha a trilha sonora que da hora. Pressura pra ver a árvore de habilidades. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hum, tá. Tá, tá, tá. É igualzinho o primeiro, guys. É pra você upar suas habilidades. Ok. Golpo do Veno agora está disponível na lista de golpes. Ok. Aqui são as missões. Certo. Olha isso, mano. Oi, Genki. Cara, o Rino? O quê? Pois é. Onde é que você tá? Você entrou no AP de boa? É. Sua mãe me deixou entrar. Eu já espalhei minhas coisas pelo AP. Agora eu tô no parque tomando um ar fresco. Oh, perfeito. Bola no anfiteatro. Eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de Spider? Por favor, para que você tem um pedaço do chifre do Rino. Sei lá. As fotos que eu vi da luta são uma loucura. Ha, é coisa de Spider, sim. E é bem melhor que um chifre. Ah, tô amando suspense. Cheguei. E é com isso que a gente fecha o primeiro episódio, sim, mano. Sabe por quê? Porque se tiver bastante like, se tiver um engajamento bom nesse vídeo, a gente vai fazer desse game, o Spider-Man Maris Morales, uma série, é isso. Pronto, falei. Vamos fazer uma série. Tudo bonitinho. Vamos zerar esse jogo. Eu quero você comigo. Então, se você tá hypado, se você quer que eu conclua esse jogo no YouTube, em forma de série, dê seu like, comenta e compartilha. Calma, calma. A gente já vai, ô Maranha. Fechou, meus lindos? Então, pode ser o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. E é isso. Segure daí, que eu me curro daqui. E até... E até algum dia aí. Falou.